Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a Nuclep, Nuclebras Equipamentos Pesados, é a maior caldeiraria pesada do Brasil. Somos uma empresa do ramo de energia pela própria natureza, fundados para atender, fortalecer e consolidar o programa nuclear brasileiro. E somos a única empresa brasileira capacitada à fabricação e manutenção dos equipamentos nucleares mais importantes do país. Desde 1980 já fabricamos para eletro-nuclear os geradores de vapor substitutos para a usina de Angra 1 e os condensadores, acumuladores e racks supercompactos para a usina de Angra 2. Hoje, a nossa missão e foco é atender as instalações dos equipamentos da usina de Angra 3, que aqui estão. Com precisão e eficiência, fabricamos os seus condensadores, fundamentais para o resfriamento da água no circuito em operação da usina nuclear. Oito acumuladores, responsáveis pelo resfriamento em casos de eventos emergenciais. E o seu pressurizador, componente que mantém a água do circuito primário em estado líquido. Aqui estão também prontos a instalação. A estrutura central do núcleo do reator de Angra 3. O vaso de pressão do reator e seu tampo de fechamento. O estator do gerador elétrico da usina. A turbina de alta pressão, seu rotor e geradores de vapor. A posição geográfica da Nuclep não é aleatória. Estamos estrategicamente localizados para atender com prioridade as necessidades da central nuclear almirante Álvaro Alberto. Nosso terminal portuário privativo visa o pronto escoamento dos equipamentos para eletronuclear e a proximidade das usinas, a manutenção e prestação de serviços essenciais. Devido a nossa versatilidade, atuamos em segmentos e projetos complexos, que requerem mão de obra específica e qualificada. Com isso, possuímos uma infraestrutura diferenciada com capacidade para absorver projetos únicos. Sou Nuclep e trabalho pelo Brasil. Eu sou Nuclep, eu trabalho pelo Brasil. Eu sou Nuclep e trabalho pelo Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto